Fui pra casa desse meu amigo em Santander, que eu tinha sido terceiro na prova dele, dormi no sofá, que pra mim foi uma maravilha. Depois voltei, dormi na bagagem, sabe onde tu põe as malas no trem? Eu e outro brasileiro, o José Alves, esse foi um dos pioneiros, José Alves Costa, mora na Espanha até hoje. Aí veio o José Alves Costa no bagageiro do trem. Chegou em Madrid, ganhei com 6 horas 35 minutos e 41 segundos em abril. Bati o recorde da prova, que era o domingo catanã. Olá, pessoal! Aqui quem fala é Renata Falzoni. Olá, e é só Tim Don. Eu sou Jaque Mourão. Olá, eu sou João Paulo Diniz. Eu sou Adriana Silva. Oi, eu sou Mauro Ribeiro. E esse é o Endorfina Podcast. Valeu, até mais! Sou Michel Bogli, e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Mais uma vez este episódio em oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás, parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram a esse respeito aqui no Endorfina. A Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas. Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap POS 4x1, diversos tipos de proteínas energéticos como a derribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado. Estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da Probiótica você encontra na Quality Nutrition. Apenas uma loja com a experiência, conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura. Uma ideia bacana da Quality Nutrition e que, ao meu ver, foi uma grande sacada do Marcelo Kim foi a criação dos combos promocionais. Você compra três produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50%. Outra sacada é a Quality Week. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos três endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem, literalmente, na ponta dos dedos, acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos. Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. probiotica.com.br Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a outro episódio do Endorfina Podcast. Bom, o episódio da semana passada foi um episódio com uma repercussão muito legal do Marco Aurélio Delgado Faria, Marco Faria. Então, se você não ouviu, vai lá e ouça a história de um executivo da Claro que acabou recebendo aí uma espécie de chamamento para mudar de vida depois de estar obeso e ele acabou ingressando na corrida através da orientação do professor Marcos Paulo Reis, já um antigo convidado aqui e frequente consultor do Endorfina e ele acabou migrando para o triatlon e com a ajuda também do professor Emerson Gomes que também já passou por aqui contando a sua história ele acabou se tornando um apaixonado pelo triatlon meio que um embaixador dentro da Claro das boas práticas de qualidade de vida através do esporte ele é quem levou para a Claro o programa de corrida através também da MPR assessoria e ele enfim foi um episódio muito legal vai lá e ouça não vou ficar falando aqui muito e no episódio de hoje claro vocês já estão sabendo é com o grande e único Valmir Nunes o nosso acho que o nosso maior ultramaratonista o mais premiado ultramaratonista do Brasil até hoje um cara que deteve foi campeão mundial e deteve várias vezes por vários vários anos o recorde mundial dos 100 quilômetros um cara santista um cara de origem simples e que tem uma história fabulosa para contar e até hoje ele continua acabou se mudando para os Estados Unidos desculpa para morar lá mais perto da filha e do neto e ele continua competindo aliás ele está indo competir agora nesse segundo semestre algumas provas malucas inclusive a Spartatron e ele conta aqui a história dele a trajetória como é que ele conseguiu se manter no topo por tanto tempo ele é uma pessoa eu já falei que ele é simples mas não de origem simples mas o que eu posso dizer não é no sentido de ser uma pessoa de origem simples ele é uma pessoa que simplifica as coisas ele não vê complexidade mais ou menos como o Carlos Dias o grande ultramaratonista também que nós temos no Brasil e que eu já conversei faz algumas semanas alguns episódios o Valmir Nunes ele tem uma simplicidade de encarar essa prova de 100km que chega a ser bizarra e ele vai contar bastante dessa história aqui um cara super bacana um cara que tem muita história muita opinião pra contar como eu sempre digo e é isso espero que vocês curtam essa conversa e mais uma vez obrigado a todos vocês que tem ouvido compartilhado espalhado Endorfina entre seus amigos colegas já passei dos 8 mil seguidores no Instagram isso me deixa contente mas principalmente o número de downloads não para de crescer e isso é que me faz continuar fazendo esse trabalho aqui essa dedicação pra que eu possa trazer cada vez convidados mais interessantes e trazer conteúdo legal pra vocês e se preparem porque eu gravei já uma série de episódios que vão ar daqui a pouquinho e vocês não perdem por esperar então vamos lá com mais um episódio especialíssimo com o grande Valmir Nunes Olá Valmir seja muito bem-vindo ao Endorfina Podcast Olá Michel muito obrigado pelo convite por participar do seu programa Endorfina Podcast Show vamos bora bater um papo bacana que eu estou super e agradecer o nosso agradecer o nosso amigo Harry por ter do podcast Harry Thomas Jr quem nos conectou você acompanha ele também pelas redes sociais vocês tem esse contato e ele me passou o teu e aí depois de alguma troca de e-mails e alguns meses a gente finalmente conseguiu gravar aliás um dos motivos além da nossa da nossa né de problemas de agenda que são normais um dos motivos é que você estava de mudança para os Estados Unidos né a gente está falando agora diretamente da você está no seu no seu esconderijo aí na Carolina do Norte eu estou na Carolina do Sul Carolina do Sul qual é o nome da cidade? Rock in Rio Rock in Rio Rock in Rio ah entendi que legal e que bom e conta aí como é que foi essa como é que está sendo né essa essa mudança por que que você se mudou para aí e e como é que você está se adaptando né a um novo país acho que é a primeira vez que você vai morar fora há muitos anos já é eu já fiquei muito tempo na Espanha assim três meses quatro meses treinando na Espanha ficava muito na Europa antes né por causa dos cem quilômetros e muitas vezes eu tive a oportunidade de vir aqui para os Estados Unidos e e nunca vim né aí minha filha acabou vindo para cá Natasha fez high school fez universidade né casou teve filho e com o nascimento do neto acabou né a gente vindo para cá né mas há muitos anos atrás desde 93 que eu tive aqui a primeira vez nos Estados Unidos correndo 100 quilômetros de Nova York e eu tive algumas vontade de morar na Europa ou nos Estados Unidos mas o amor pela minha cidade de Santos pelos meus familiares e amigos né e acabei ficando na cidade de Santos e agora resolvi vir para cá há quanto tempo você está aí? eu cheguei aqui acho que foi em junho né estou aqui acho que uns cinquenta dias mais ou menos ou quarenta quase cinquenta dias bacana bom 18 anos depois do teu Espartatlon né na Grécia uma prova de 243 quilômetros agora em setembro você está voltando para lá como é que como é que você está encarando isso como é que você está se preparando para voltar a uma prova 18 anos depois claro você não ficou parado nesses 18 anos mas eu imagino que vai ser um momento marcante na tua carreira é deixei de fazer duas competições antes da Espartato uma prova de 12 horas e 50 milhas porque aqui está muito quente e a minha recuperação depois dessas duas provas seria muito demorada né porque o calor aqui é forte então eu resolvi cancelar essas duas competições antes e focar exclusivamente na Esparta eu venci em 2001 a prova de Atenas a Esparta que é o caminho do soldado Fedipides de 246 quilômetros e voltei lá algumas vezes fui segundo não sei se foi em 2003 ou 2007 não me lembro acho que em 2007 eu voltei fui terceiro acho que em 2003 fui segundo e estou voltando lá novamente mas vamos finalizar os treinos e vamos ver como é que vou estar para lá mas a minha vontade é muito grande de fazer uma boa corrida o importante é fazer uma boa corrida depois o final vamos ver o que vai acontecer Valmir você está com 55 anos você não está ficando mais jovem a cada ano com certeza você está mais esperto e eu imagino que você que todos esses anos de experiência estão te deixando com uma vantagem bacana aí perto do enfim dos teus competidores como é que você consegue como é que você consegue primeiro de tudo né se manter assim motivado mas principalmente você se manter saudável o suficiente para se para se manter competitivo depois de tantos anos competindo e ganhando e a gente vai falar um pouco aqui do teu treinamento mas com certeza o teu treino não é pouco qual que é o segredo do Valmir o segredo do Valmir é que ele é contra muitas coisas não sei se ele é contra eu sempre tive uma eu tive uma infância muito dura sempre fui acostumado a ter uma vida muito difícil isso me ajudou muito a maior vitória do Valmir Nunes para mim foi quando ele venceu a retocolite sedativa não sei se você poderia pesquisar essa doença não sei se alguém está ouvindo que é uma doença muito rara e ela é difícil de ter cura qual é o nome Valmir? retocolite sedativa crônica é uma doença muito chata você eu cheguei a fazer transfusão de sangue tomar antibióticos cheguei a tomar esqueci o nome do medicamento cheguei a tomar morfina fiz transfusão de sangue tive 15 dias de vida fiquei um mês internado no hospital Santa Catarina em São Paulo então eu tive essa doença com 18 anos sofri muito com essa doença então a partir do momento que eu venci essa etapa mais difícil da minha vida que foi a retocolite sedativa se alguém estiver ouvindo esse áudio agora seria importante porque muitas pessoas acabam perdendo a vida porque é uma doença muito chata você o intestino para de funcionar você não pode comer quase nada entendeu beber quase nada eu comia arrozinho cozido na água purê não bebia nada e você já corria com 18 anos você descobriu isso como? não eu nunca parei de correr com essa doença mas você começou a correr com qual idade? eu comecei a correr com 14 anos na escola comecei fazendo provas de 100 200 1500 depois comecei a fazer provas de rua mas corria sim corria parava porque o meu foco era o futebol e surgiu essa doença na minha vida então foi a minha primeira vitória depois o resto para mim o que eu sofria nas minhas provas longas para mim era uma alegria para mim muita felicidade porque o que eu sofri o sofrimento as dores que eu sinto numa prova longa outra coisa que eu queria falar é sobre o DOPE o DOPE tipo assim na minha adolescência na minha adolescência eu tive meus amigos que caíram para a droga e para o caminho ruim e no esporte eu também tive o lado bom e o ruim eu preferi o lado bom porque eu já estava acostumado tanto sofrer na minha vida que eu não precisava de ter vantagem para continuar no esporte você vamos dizer assim você teve a oportunidade você teve contato você foi oferecido por alguém é óbvio a gente não precisa ficar falando aqui mas assim você teve a opção do DOPE muito próximo aí de você e você acabou optando pelo caminho mais cumprido mas o caminho mais justo é você tem isso você tem você vai a alguns lugares e as pessoas acabam oferecendo para você mas eu falei para a pessoa eu não tomo nem vitamina meu negócio é pãozinho com manteiga cafezinho preto antes do treino depois do treino é água fruta depois o almoço eu descanso mais ou menos umas 12 14 horas por dia entendeu então esse essa é a minha recuperação é o descanso descanso alimentação e treino sem intensidade eu não gosto de trabalhar muita intensidade em treinamento já trabalhei muita intensidade eu segui a fazer pizza segunda terça quarta quinta sexta e sábado a gente fazia um treino em treio lá em Santos que é lá do outro lado da cidade de Santos tem uma ali na Poca Farinha tem uma trilha ali dentro do mato então o único dia que eu ia correr dentro da trilha então é isso que eu tenho pra falar legal você você se mantém assim vamos dizer purista você não é adepto de vitaminas você não você continua vamos dizer no 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 jeito desde quando você começou a correr e começou a ter esse jeito natural começou a correr e começou a ter destaque foi uma fórmula que pra você deu certo e você continua assim não deu certo pra mim e teve uma época eu quis treinar também atletas pra pra correr maratona 10 mil tinha uma menina que treinava comigo ela fez 33 e 38 na pista 10 mil ela fez a maratona pra 2 e 35 peguei um menino também ele correu 10 ele correu a maratona pra 2 e 14 2 e 15 fez 10 mil abaixo de 30 e eu passei a mesma coisa que eu fazia pra eles a mesma filosofia a gente morava em Agostas isso eu levei os dois pra Agostas de Lindóia eles comiam dormiam e treinavam aí as pessoas falavam assim ah o Valmi tá dando EPO pra eles tem sempre as pessoas que criticam entendeu o Valmi tá dando não sei o que é é é o caso seguinte o que eu fazia a gente comprava caixa de batata caixa de laranja a gente tomava o cafezinho da manhã eu moia o café sabe o grão de café eu moia assim no moedor eu comprei o moedor lá em Santos paguei 70 reais no moedor de ferro moia assim os grãozinhos de café aí fazia o cafezinho pãozinho com manteiga e lá ia a gente rodar de manhã voltava água fruta almoçava cama era cama comer e treinar agora se saísse disso e você sempre e você sempre foi adepto dessa dessa prática de dormir bastante você era um cara que sempre dormiu ao descanso é tudo né é sempre o atleta quando ele perde o foco ele tem que estar no foco se ele come tinha tal de orkut na época né então aí sábado à tarde eu falava assim hoje à tarde a gente treinava dois períodos de manhã à tarde eu falava assim pra eles sábado à tarde hoje eu vou dar descanso pra que eu dava descanso já corria tudo pro tal de orkut então eu já tirava o foco quem te ensinou isso de onde você aprendeu essa fórmula essa receita você teve algum algum mentor algum técnico foi algum professor na época da escola como é que você desenvolveu essa tua linha vamos dizer mais purista olha eu achava que o atleta tinha que comer e descansar ele tinha que ele tinha que economizar energia né tanto mental como física se você tiver um desgaste mental o físico não vai funcionar e se você tiver um desgaste físico mais que a sua mente queira ele não vai aguentar entendeu então é um conjunto entre mente e físico o corpo tem que estar bem nutrido bem descansado e a mente tem que estar focada totalmente naquilo quando eu treinei esses dois atletas que eu via que o foco deles já estavam desviando eu já sabia que eles iam correr mal e eu era a mesma coisa quando eu perdi o meu foco eu já sabia que eu não ia correr bem como é que você como é que você caiu nesse mundo das ultramaratonas porque eu lembro eu lembro direitinho né eu sou um pouquinho mais novo do que você e mas eu lembro você tinha assim a gente idolatrava você né você tinha esse destaque nas provas de 100 quilômetros era uma época que a gente quase não ouvia falar parece que não sei parece que o Valmir era um super herói a gente não a gente via na Rede Globo a gente via enfim no noticiário nos jornais e você ganhando prova atrás de prova prova atrás de prova como é que você descobriu esse essa essa categoria do atletismo né que é super pouco divulgada pouquíssimo divulgada até hoje hoje é um pouquinho mais mas ainda assim uma categoria vamos dizer assim relevada aí talvez renegada a décima categoria né começa com 100 metros vai pra maratona mas a ultramaratona são pouquíssimo comentadas como é que você lá em Santos correndo saindo da escola você acabou descobrindo que existia as ultramaratonas olha eu vou vou falar pra você eu conheci através do técnico João Roberto lá de Santos que era o seu técnico que me convidou pra correr os 100 era o meu técnico né deixa eu contar a história né foi o meu técnico João Roberto de Souza graças a ele que eu ingressei os 100 quilômetros e eu saí eu saí dele porque ele dava pista né então a gente fazia muito trabalho de pista acho que era segunda, quarta e sexta deixa a gente fazer atirar na pista falei professor eu acho que eu tenho que correr 20 quilômetros de manhã 20 quilômetros da tarde 40 quilômetros da manhã 40 tarde tá ali que eu ficar fazendo tiro em pista eu preciso de resistência e de força aí eu fui lá professor muito obrigado pelo né você também e eu era muito tímido na época muito sabe muito né e ele morava em São Paulo e eu fui lá uma hora da tarde conversar com ele numa sexta-feira e falei professor não vou ter nada mais com você depois de muitos os anos nos 10 quilômetros da tribuna de Santos ele tava numa mesa falou assim cara Valmir não existe eu falei e agora ele foi lá conversar comigo que não iria mais treinar comigo e continuei e fui treinar sozinho não busquei nenhum treinador né e comecei a fazer 20 quilômetros de manhã você lembra você lembra o ano disso quando foi isso Valmir 1990 foi em 1990 a primeira prova que eu fiz foi em Uberaba em junho de 1990 fiz 7 horas que eram aquelas provas em circuito cheguei todo vou falar um palavrão não 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 batia numa estrada lá em Uberaba era um calor terrível era subida e descida que não acabava mais eu tomando só suco de laranja me deu uma dor de barriga eu não vou nem te falar como é que eu cheguei eu falei nunca mais faz isso na minha vida eu pensei na hora passou uns dias eu falei não é isso que eu quero na minha vida 100 quilômetros é a minha paixão aí eu ficava pensando como é que um ser humano hoje as pessoas falam como é que um ser humano corre 42 quilômetros abaixo de 3 minutos por quilômetro e eu pensava assim como é que um ser humano consegue correr 100 quilômetros a menos de 4 minutos por quilômetro são 6 horas de duração não são 2 horas né e hoje eu falo que a maratona é uma prova veloz porque um ser humano pra correr uma maratona a menos de 3 minutos por quilômetro tem que estar muito rápido mas tu pega um homem que corre que nem esse o Kipcho ele tem 2 e 1 mas o 1.500 dele é monstruoso o 5.000 dele é 12 12 cacetadas esse cara é um fenômeno 10.000 dele esse cara é um fenômeno não não mas ele eu tenho uma tabelinha de VO2 que eu estudei muito na Espanha sobre treinamento e antes de ter o recorde de 5.000 10.000 maratona nessa tabela já tem lá 2 e 1 na maratona 26 e pouco no 10.000 5.000 pra 12 30 e pouco já tinha essa tabela bem antes dessas marcas então o Kipcho ele tá dentro da curva né muita gente pode falar de ele descansa ele tem a mesma rotina filosofia minha de treinamento é mesma rotina ele descansa 12 horas por dia que eu li esses dias ele descansa se alimenta e pouca intensidade porque velocidade você já nasce com ela você pega um corredor que tem 2 e 12 na maratona você vai ver que o 1.500 dele não é tão baixo igual do Kipcho você vai ver que o 5.000 10.000 dele não é igual do Kipcho e por que que o Valmir Nunes foi pro 100km porque o Valmir Nunes não tem 1.500 5.000 10.000 pra correr bem é uma maratona o Valmir Nunes é um RDL4 não sei se você já viu falar sobre RDL4 você conhece resistência de duração longa 4 é o RDL4 nunca tinha ouvido falar então temos resistência curta resistência média RDL1 o 2 o 3 e o 4 o 4 é a partir de 6 horas são provas que são metodologias de treinamento pra cada pra ter o que nem eu falo um corredor de salto a 400 metros são os splinters são os corredores de arranque pra mim pra mim veloz é o cara de 800 a maratona um cara um saltador e um corredor de 100 200 400 ele tem uma explosão absurda quando foi a última vez que você correu uma maratona você era garoto ah eu fiz eu vou te falar eu fiz uma vez minha marca é muito pobre eu fiz 2,24,54 em em Blumenau acho que em 1990 91 não me lembro quem tava lá era até o Tião Fotógrafo você desconhece o Tião Fotógrafo? pergunta pra ele o Valmir Nuno estava correndo a maratona tirando o batimento a 130 que eu larguei pra 2,25 fiz 2,24,54 nesse dia mas eu não tinha eu não tinha uns 5 mil uns 10 mil pra correr uma maratona rápida o meu negócio era consistência e continuidade tinha muita consistência eu tinha eu trabalhava muito areião em morro sabe o que é correr 40 quilômetros de manhã 40 quilômetros a tarde de segunda a domingo ou então fazer 50 quilômetros de manhã 3,30 por quilômetro pra 2,55 e a tarde eu rodava mais 20 a 4,20 que eu rodava na grama antes tinha a grama em Santos que a gente corria sim, sim no calçadão então eu tinha uma recuperação muito rápida eu fazia 50 quilômetros a tarde já estava recuperado você pega um maratonista de veloz que eu te falei que tem boas marcas eu não sei se ele vai ter essa recuperação porque a estrutura dele é outra você pega um maratonista ele é muito mais fino um corredor de 100 quilômetros profissional ele já tem uma estrutura mais forte ele já tem uma musculatura trincada mais forte uma reserva de gordura eu digo não é que ele é gordo ele é trincado ele é todo riscado essa é a diferença do maratonista o maratonista ele tem aquela musculatura fininha ele é leve ele é rápido olhando as tuas fotos eu já te vi uma vez pessoalmente lá em Fortaleza te falei quando você foi lá fazer uma palestra pela Brooks ainda já deve fazer uns 15 anos mas você não tem realmente quem não te conhece quem nunca viu uma foto aliás quem está ouvindo agora viu porque eu publiquei no Instagram mas você não tem o perfil de um atleta maratonista de ponta você não é dos bracinhos finos as perninhas finas você é aquele perfil mais atarracado mais forte que eu imagino com um peso trincado trincado o Valmir e e você disse que ama os 100 quilômetros e tal mas mas desde essa primeira prova foi uma coisa que ficou com você que foi uma coisa assim que você falou puxa como é que alguém consegue correr 100 quilômetros para 6 horas e aí você não tirou isso da cabeça e pelo jeito não tirou isso da cabeça até hoje é ou você tentou outras distâncias ou você ficou enfim em conflito porque claro é uma prova que exige um exige um enfim um treinamento uma dedicação muito intensa uma coisa que se as pessoas que estão ouvindo aqui que correm maratona já acham que a maratona exige uma dedicação muito grande da pessoa imagina uma prova de 100 quilômetros e as provas maiores que você já fez que nós vamos falar aqui mas assim foi uma coisa que aos pouquinhos você foi vamos dizer assim se acostumando ou logo você encasquetou com esses 100 quilômetros e falou essa prova é minha e agora eu vou insistir nela nada na vida é fácil você não vê o Faustão todo domingo ali apresentando em pé falando 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 ele tem que ter amor pelo amor de Deus ele está aí há muito tempo é Chivo Santos anos e anos o cara ali falando que nem eu falo assim numa palestra assim não muda nada tipo assim eu amo correr 100 quilômetros pra outro é tortura é torturoso ele vai correr ele vai andar ele vai correr ele vai andar pra terminar ou tem outros que nem larga entendeu porque tudo que você que você faz com amor não é tortura eu já no lugar do Faustão eu já me sentiria mal porque eu estaria ali parado e falando mas não é fácil ele ficar em pé e falando é muito difícil tu imagina um lixeiro que sai todo dia correndo atrás de um caminhão jogando lixo pra dentro do caminhão tem que ter uma vontade incrível o cara que estuda pra medicina imagina um médico pra se formar o que ele tem que queimar de neurônios tipo assim eu falo o corredor ele não pode pensar eu não penso se eu for pensar eu não corro quando eu penso eu ponho minha mulher pra pensar porque eu não consigo pensar quantos anos você tá casado com a Kelly? não dá não dá tô 33 a 34 anos o que que é mais difícil você ganhar uma ultramaratona de 100 quilômetros ou ficar 33 anos casado com o Valmir? ah mais difícil 100 é muito mais difícil é mas parabéns cara é difícil um casamento durar tanto e e também é uma dedicação da Kelly né porque esse é o teu estilo de vida você é corrida a corrida não sai de você de jeito nenhum e a tua corrida e tipo assim os 100 quilômetros na os 100 quilômetros na década de 90 tivemos muitos corredores no mundo muito bom só não se tornou olímpico né temos prova do atletismo que é olímpica que tem poucos praticantes no mundo não vou citar nome de provas mas temos né e os 100 quilômetros na década de 80 e 90 ela tinha muitos bons corredores pelo mundo a Espanha sempre foi uma referência né Valmir? ah mas os o melhor time que eu vi de ultramaratona foi os russos né foi o maior time que eu já vi em toda a minha vida hoje vem os japoneses os americanos os sul-africanos também como eu falo tem uma prova na África do Sul que o sul-africano não corre bem que é a Conrantes porque o negro da África do Sul ele não tem a estrutura de um queniano e um etíope já estive lá eu sei o etíope e queniano são super leves são super rápidos a estrutura do sul-africano já é mais resistente e forte você pode ver eles tem bom corredor de 400 tu vê que eles tem um menino que correu nas Olimpíadas esqueci o nome dele que ele correu para 43 baixo 400 na raia 8 então eles tem bons corredores de explosão e de longa distância que são provas de ultramaratona eles já foram segundo em mundiais de 100 km terceiro nunca ganharam mas um dia eles vão ganhar porque a estrutura do sul-africano é outra e o 100 km nunca entrou nas Olimpíadas não foi por falta triatleta principalmente nas décadas de 80 90 isso é uma queda muito grande de 2000 para cá caiu muito perdemos muitas provas boas no mundo o 100 km de Santander que foi a melhor prova do mundo de ultramaratona que eu ganhei em 1991 que era o meu sonho só não se tornou olímpica porque se o 100 km estivesse na Olimpíada ia acabar a maratona um homem correndo 100 km está abaixo de 4 ia ficar todo mundo espantoso o que é isso aí que está dando na televisão eu ia mostrar para o mundo como é que um ser humano é capaz de correr 100 km a 3,36 a 3,36 a 3,50 ele fica correndo ali durante 6 horas não é fácil não o cara tem que estar muito bem preparado mentalmente e fisicamente porque o cara aguentar bater no asfalto durante 6 horas não é fácil não o Valmir qual foi a a primeira prova que você fez de 100 km que você eu imagino que tenha havido esse momento na minha carreira como triatleta teve uma prova X lá que para mim foi uma prova super marcante pelo resultado e aí eu falei puxa acho que eu tenho um pouquinho de chance nesse esporte você teve alguma prova de 100 km que você falou cara ainda bem que eu apostei nessa distância eu tenho talento todo mundo está dizendo não necessariamente que você ganhou mas você fez um tempo X e aí aquilo foi o que te deu um combustível para você continuar insistindo e depois tendo essa carreira aqui que o teu currículo acho que precisa de 6 horas para ler o teu currículo aqui né Valmir enquanto a gente lê o currículo você faz 100 km pelo amor de Deus é um negócio que assusta de tanto recorde tanta prova de 100 km teve alguma prova assim que foi a prova que alguém te falou a Kelly ou alguém te falou assim cara vamos embora isso aí você é o campeão vamos para frente olha foi em 1991 em 1990 eu venci o Uberaba com 7 e 11 mas era mais um depois eu fui para Santander fui terceiro com 7 e 1 como é que você começou a sua carreira internacional também assim foi rápido que você foi para o exterior por quê como é que aconteceu eu era um cara que treinava muito eu sou um cara muito focado muito mentalizado então eu ganhei tipo assim Uberaba em junho de 90 depois eu ganhei eu fui terceiro em Santander em outubro depois eu corri em Búzio uns 100 km acho que fui terceiro 7 horas de alguma coisa não lembro aí depois eu me preparei é isso que eu quero na minha vida aí eu treinei para o 100 km de Madrid em abril de 91 só que nesse dia eu tinha pagado para ser policial militar eu ia fazer um exame nesse dia aí minha mulher falou assim não Valmir você vai para o 100 km eu falei pô como é que eu vou para o 100 km os caras fazem 6 horas eu tinha uma filha a gente morava na casa dos meus pais num quartinho e Natasha era bebezinha eu falei para a minha mulher não, não vou não era bebezinha eu falei não, não vou não aí a minha mulher falou assim não, você vai e a Natasha era pequenininha falou assim pai é quando você voltar eu vou estar andando já de bicicleta sem a caras rodinha do lado aí eu fui mas não vou nem te contar a minha história se a gente vai terminar amanhã como é que eu cheguei lá eu cheguei no aeroporto organizador não estava aí tive que pegar um trem fui para a casa desse meu amigo em Santander que eu tinha sido terceiro na prova dele dormi no sofá que para mim foi uma maravilha depois voltei dormi na bagagem sabe onde tu põe as mãos eu e outro brasileiro o José Alves esse foi um dos pioneiros José Alves Costa mora na Espanha até hoje aí veio o José Alves Costa no bagageiro do trem chegou em Madrid ganhei com 6 horas 35 minutos e 41 segundos em abril bati o recorde da prova que era o Domingo Catalan esse espanhol era o fenômeno na época aí correu o francês Vélez Menon que tinha sido campeão em 1990 parou no 60 quando eu cheguei aqui no Brasil não tinha internet eu corri com a camisa da Vox já dentro da Vox falava assim ah Valmir você ganhou porque o francês parou no 60 para ser campeão do mundo na Itália em maio só que quem foi campeão do mundo na Itália em maio o Valmir Nutt bati o recorde da Itália com 6, 35, 35 e em Madrid era 10 voltas de 10 e o percurso era muito duro tinha uma subida que a gente levava mais de 2 quilômetros para subir ela e a gente passava 10 vezes nessa subida uau foi legal esse dia sabe então foi essa foi essa prova em Madrid foi essa prova então em Madrid em 91 que você viu que você era que você seria um campeão já era um campeão estava sendo um campeão foi ali que eu falei não, aqui eu posso viver do esporte foi quando eu comprei meu apartamento em Santos e você vivia não de premiação vivia de patrocínio porque eu imagino que a premiação nessas provas eram e são pequenas eu tinha patrocínio não a Volkswagen pagou minha primeira passagem para Madrid e eu ligava toda semana para o meu amigo Mezanelli na Volkswagen nunca me esqueço desse nome fui várias vezes na Volkswagen que era auto latino é verdade mas só que a época tinha a época do Lula e tinha como é que é mesmo a espaciata lá dos metalúrgicos e toda hora tinha protesto dos metalúrgicos e os caras falaram como é que a gente vai te contratar se os metalúrgicos estão os trabalhadores estão querendo como é que vai pagar um atleta para deixar pagar um pai de família um trabalhador primeiro o trabalhador de jeito nenhum primeiro vamos pagar o trabalhador atleta tem que se virar correr atrás de prêmio não de patrocínio então vamos dar preferência ao trabalhador porque o trabalhador tem que trabalhar para levar o garbom para casa e o Valmir ia correr lá fora para levar o garbom para casa então você vivia da premiação basicamente da premiação é da premiação e você chegou a comprar um apartamento com dinheiro de premiação que legal e tipo assim os organizadores me pagavam depois me pagavam passagem me pagavam tudo só que tipo assim eu tinha que ser o melhor do mundo imagina aquela época quantos corredores abaixo de hoje para fazer no mundo um homem abaixo de 6 horas e 30 está difícil 100 quilômetros né bom aí você fez essa você fez esse resultado em Madrid depois você falou que foi campeão no mundial caramba eu ganhei em Madrid em abril maio meu pai faleceu em outubro do ano passado não final de setembro do ano passado e e meu pai falou assim não meu filho você não vai porque você acabou de correr 100 quilômetros de Madrid minha mulher falou assim não você vai novamente a Kelly falou aí lá fui eu tu acredita que eu ganhei o mundial na Itália a tua recuperação era a tua recuperação era absurda né porque você correr duas maratonas nesse período na ponta dos cascos é difícil você correr duas provas de 100 km pelo amor de Deus não tipo assim as vezes os caras falam assim Valmir olha tá a prova é difícil aí eu fico pensando nossa aí os caras não sabem o que é a prova é difícil 100 quilômetros de Madrid é difícil Santander Santander Madrid Firenze a Firenze são provas muito duras hoje eu vejo o que ocorria ali eu não acredito o que ocorria ali como é que eu corria a menos de 4 minutos por quilômetro porque hoje eu vejo as pessoas nas redes sociais falando não essa prova é difícil essa prova é dura e eu fico pensando nossa o que que você acha que te deu essa enfim da onde você acha que vem cara essa essa energia essa minha vontade e esse talento não sei se é dedicação se é talento mas assim da onde que vem isso eu vou te falar assim eu vou te falar assim um atleta seja um corredor de saltador a 500 metros que eu te falo que são os os splinters são os de arranque pra ter uma força que eles têm isso é genética mas o cara pra ser um corredor de 800 a maratona que são os velozes tem que ter a genética o cara tem que ter um bom o cara pra ser um corredor de 5 mil 10 mil a nível mundial ele tem que ter um bom 1500 um bom 400 razoável entendeu você pega o Haile ele faz um 100 metros abaixo de 11 não é brincadeira não entendeu ele é muito veloz entendeu então o cara tem que ter a genética tem que ter a vontade e tem que ter a inteligência a inteligência pra que que é pra na hora da prova ele saber usar a inteligência e ter a inteligência pra não cair no caminho ruim porque quando você parte desse mundo você tem dois caminhos o bom e o ruim o ruim é o DOP e o DOP não é proibido porque você ganha performance que nem a gente ouve é porque o DOP ele causa ele causa câncer a pessoa que a pessoa que toma o DOP são pessoas que tem AIDS tem câncer é que toma o tal de EPO e outras coisas mais entendeu então o DOP ele é proibido nem porque ele ajuda o atleta se ele ajudasse o atleta que nem o atleta tomar uma coca-cola numa prova a coca-cola não faz bem pra saúde mas não não é tão ruim que não o DOP então por isso que o DOP é proibido então na hora que um atleta for pego no DOP teria que escolher assim não ele foi pego e esse medicamento é proibido porque causa isso 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 Valmir você treinava conta aqui pra gente assim na sua memória eu imagino que você treinou muito mais já na sua vida em termos de de volume do que você treina hoje você assim qual foi foi a época que você mais treinou e cita aí se você se recordar como é que era uma semana na rotina de treino do Valmir e tem uma história também que eu lembro não sei se foi no Esporte Espetacular no Globo Esporte uma vez que eu vi que você treinava muito nas areias de Santos eu lembro direitinho você tinha uma perna super forte e eu falava como é que esse cara corre tanto na areia eu lembro dessa imagem você correndo com um monte de gente a sua volta conta pra gente assim como é que era mais ou menos uma semana vai de treino de rotina de treino do Valmir nessa época aí que você tava ganhando toda a prova de 100km olha eu não tinha vida social nenhuma que nem a vez eu falo minha filha nasceu hoje eu pego meu neto no colo brinco com ele todos os dias mas nessa época eu nem peguei a única vez que eu peguei minha filha no colo foi quando ela saiu da maternidade eu tenho uma foto com ela no colo eu não brinquei com a minha filha não dei carinho pra minha filha não fui marido pra minha esposa então deixei de fazer muitas coisas pra me dedicar somente a corrida entendeu então naquela época eu treinava 40km de segunda a domingo 40km pela manhã e pela tarde e eu não tomava nenhum suplemento hoje a gente ouve lá em Sântico quando eu escutei o tal de suplemento era o Dog Tion o menino que eu treinava que ele fazia 10 mil pra 30 aí ele tomava cartilagem de tubarão tudo isso é que tu ouve aí ele fala ah tô tomando isso tomando não sei o que e os atletas aqueles dois atletas que eu te falei que eu treinei nunca indiquei nada os dois que treinaram comigo sempre alimentação natural então era 40km eu fazia 3 meses de bar areão e morro naquele sol escaldante de Santos sabe que o calor em Santos é úmido pra caramba o verão em Santos é bravo a umidade lá é alta então eu tinha uma base muito dura e eu te falei depois que eu superei aquela minha doença retocolite ou sedativa sofrer pra mim correr pra mim era felicidade sentir a dor da corrida o desgaste da corrida pra mim é felicidade a única coisa que me deixava triste é quando eu entrava eu bandeirei muitas provas porque eu sempre viajei sozinho eu não tinha ninguém pra dar bebida pra mim quando eu fui campeão do mundo em 91 eu não encontrei nenhuma bebida minha no caminho eu corri 100km sem nada eu cheguei tem um vídeo meu que eu passo numa esquina tem um procura lá num vídeo lá no meu facebook quando eu fui pegar um copinho lá na vinho eu já quei o copo com tudo no chão tu imagina eu corri 100km sem nada não, mas você bebia água a água que tinha na prova sozinho que água eu me lembro nesse dia que além do vinho que eu encontrei na esquina eu passava nos postos e eu encontrei uma garrafa minha que tem uns postos com a bandeira do país eu não encontrei nenhuma garrafinha minha eu me lembro que tinha um poço de água era com gás mas eu nunca tinha bebida com gás em treino tinha um garrafão na mesa quando eu botei na boca era com gás eu saí e saí com tudo e fui embora quando eu cheguei na chegada o organizador viu aquela minha latinha de bebida me entregou na minha moto até uma fotografia hoje ou quer dizer já faz alguns anos que você já vai com uma estrutura melhor não, eu sempre viajei sozinho sempre o único que eu fui com estrutura foi pra Badwater foi pra Badwater acho que você é obrigado a ter estrutura lá é uma prova que largava antes largava às 10 horas da manhã você era obrigado a ter dois carros hoje a largada é 11 horas da noite e eles proibiram a largada às 10 horas da manhã porque você atravessava o Vale da Morte são 72 quilômetros a prova é 217 é um calor infernal e um sol infernal ali então quando você terminava esses 72 quilômetros pra você seguir o resto você já tava destroçado imagina você perder tudo em 72 quilômetros então eles proibiram a largada durante o dia eu tinha o recorde eu tenho o recorde durante o dia da Badwater o recorde da noite é do eu voltei em 2015 acho com 51 anos eu ia correr pra 21 horas nesse ano mas no finalzinho eu tomei um vento e um sol na cara que me queimou inteiro aí eu parei em 2015 aí em 2016 eu voltei lá mas como como pace né aí em 2015 fez um um dia maravilhoso 2016 né algum você tinha você tem na sua rotina de treino algum 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 complemento né nutrição você falou que não você come arroz feijão e o cafezinho mas musculação algum tipo de fortalecimento não sei meditação yoga treino de respiração você fez ou faz alguma coisa pra te ajudar ou você é purista também nesse sentido olha pra recuperar eu faço descanso nessa época do 100km eu fazia aquele aquajogue quando eu estive em 93 em Nova York eu trouxe aquele aquajogue aí em 94 eu vi o branco correndo lá com aquajogue na época da seleção tu lembrou? o branco só que em 93 eu fiz uma matéria na Globo correndo com aquajogue né então eu utilizava aquajogue pra recuperar a musculatura mas eu era tão tenso que quando eu fazia esse treino eu ficava tão mole meu e outra coisa que eu também não fazia alongamento né porque minhas fibras é que nem uma mola você pega uma mola fica esticando ela ela vai perder a pressão né então tipo assim se eu alongasse eu perdi a força se eu alongar eu perco a força né eu pra fazer aquele volume de 40 de manhã 40 da tarde se eu pegasse minha musculatura esticasse minhas fibras eu perdi a potência pra tu ver como é que é o negócio né agora pra prova de explosão o cara fica alongando direto que você vê né porque é curto né e pra provas tipo longa que eu faço eu tinha que estar enrijecido endurecido entendeu pra aguentar o asfalto porque aguentar o asfalto que é difícil entendeu você bate uma hora no asfalto começa a doer bater duas horas no asfalto nem se fala quando eu digo bater no asfalto eu pego bater no chão e sair ô Valmir você teve tanto sucesso e tantos resultados extraordinários você deve ter sido procurado abordado por muita gente querendo enfim talvez te ajudar ou dizendo olha eu consigo te fazer correr melhor ou você teve isso você teve a procura de algumas pessoas que eventualmente você até aceitou e te ajudaram na tua carreira ou melhoraram o teu estilo ou você sempre foi esse lobo solitário autodidata eu não vou falar o nome do fisiologista que é muito famoso uma vez eu fui em São Paulo ele falou vem cá ele é do meio do futebol ele é muito conhecido eu cheguei lá o cara perguntou o que tu come como é que tu treina ele queria saber tudo o que eu fazia eu falei caramba eu vim aqui pra ouvir alguma coisa e o cara tá me perguntando tudo aí ele falou e aí tinha umas mulheres do lado dele com umas roupas brancas ele também de branco pra fazer o teste de esteira eu falei tu não vai fazer o teste de esteira eu falei não vou embora eu cheguei lá pra ouvir entendeu eu queria ouvir aí o cara começou a perguntar tudo o que eu comia o que eu fazia quando eu fui campeão do mundo em 1991 veio o intérprete russo jornalista e treinadores Valmir o que você come bebe e treina chegou isso em maio quando eu fui campeão do mundo chegou em outubro o mesmo treinador a mesma intérprete né vieram e o jornalista os três vieram fazer as mesmas perguntas em 1995 quando eu fui campeão do mundo novamente aí já vieram um monte Valmir como é que você treina qual sua alimentação perguntavam tudo que eu fazia entendeu ninguém nunca chegou pra mim e falou assim ó Valmir olha isso aqui nunca quando eu te falei que já aconteceu era o caminho bom e o ruim que apareceu na minha frente você é um cara supersticioso Valmir eu tinha uma superstição eu só corria não sei se você percebe nas minhas fotos antigas que pra mim eu fui atleta até 1995 depois que eu ganhei Espartato ou outras formas que você viu mas depois que eu machuquei meu pé no mundial de 95 minha cabeça acabou eu nunca mais fui mais o mesmo eu perdi minha confiança mas minha superstição era assim era eu corria de Nike Duelist meia de sapato social fininha que ficava roçando ali atrás do calcanhar eu achava uma delícia depois virou aquele como é que se fala mesmo aquele aquele esporão atrás do calcanhar sabe como é que é porque comia tem um calo tem um calo aí eu tinha que buscar tênis no Paraguai porra é um calo tinha um ovo eu tinha que buscar eu tinha que buscar tênis no Paraguai porque não tinha não tinha tênis no Brasil aí comia o que? comia lona comia esponjinha e ficava naquele acrílico porque o contraforte é aquele acrílico né aí ficava roçando e não usava 8,5 ainda tu imagina meu pé 26 centímetros e meio o tênis era 26 centímetros e meio era uma luva entendeu? isso era isso era a tua superstição agora o que aconteceu em 95? isso aí não a minha superstição era assim era o tênis o short amarelo e a camiseta azul ah tá é não o short tinha que ser amarelo e a camiseta azul se eu não corresse se eu não corresse de short amarelo e camiseta azul entendeu? e com o tênis e a meia eu já mentalmente eu já ficava balado entendeu? e o que que houve em 95 que você disse que a partir de 95 você não é mais atleta caramba com tanto resultado? é porque eu machuquei o pé né aí eu machuquei o pé aí fui operar em 98 com o doutor João Gilberto Carazato que eu tava aqui eu tô aqui nos Estados Unidos né aí essa semana eu joguei o nome dele eu soube que ele faleceu e esse médico me ajudou muito nossa eu fiquei muito triste é eu eu perdi ano passado meu pai perdi pessoas assim muito próximas de mim ano passado perdi o eu fiquei muito triste quando eu vi a morte do João Gilberto Carazato entendeu? um médico que me ajudou muito eu ia lá no consultório dele na República do Líbano e eu fiquei muito triste com a perda dele também sabe? eu sei que do ano passado do ano passado pra até agora eu tenho eu tenho sentindo muitas tristezas sabe? muita, muita, muita por isso que eu continuo correndo sabe? porque a corrida me afasta das tristezas sabe? dessas coisas que eu que me deixa muito triste eu não gosto de pensar e quando eu te falo o corredor não pensa sabe? não pode pensar sabe? eu não gosto de pensar sabe? nunca gostei de pensar desculpa não, não fica tranquilo bom Valmir é fez fez muito dinheiro você podia ter feito mais qual que é a tua relação com com a grana? você já falou que você comprou um apartamento você deve ter pagado aí a faculdade da tua filha né? você mandou ela para os Estados Unidos como é que como é que é a tua relação com o grana? minha mulher fez minha mulher fez minha mulher fez a advocacia sobre isso que você me falou é isso não quer dizer nada para mim entendeu? nada nada mas você mas você hoje está relativamente tranquilo me ajudou muito sem ela sem ela sem ela sem isso a gente não não tem nada eu pergunto eu pergunto porque cara ganhar dinheiro com esporte é difícil você ganhar dinheiro com corrida é difícil mais ainda talvez né? e ganhar dinheiro com uma sendo um ultramaratonista no Brasil mas eu peguei uma ah não no Brasil não no Brasil esquece mas tipo assim eu eu tive eu tive pra mim foram sortes eu tive na década de 90 eu tive as melhores eu tive a felicidade de pegar a 100 km em Madrid acabou né? hoje nós temos o 100 km de Santander que foi a melhor prova de ultra do mundo meu sonho meu quando comecei a correr ultra era eu ganhar o 100 km de Santander Santander porque tipo assim o organizador ele tinha paixão pelo atleta competitivo ele contratava os melhores atletas do mundo Donald Hitch o time russo Konstantin Satalov Volmir Nunes ele contratava os melhores do mundo ele não ele não vivia de inscrição de prova ele vivia de patrocinadores né? hoje as pessoas sobrevivem de inscrição mais de prova não liga muito pra patrocinadores né? patrocinador é bem-vindo né? e antes eles viviam de eles tinham muito patrocínio na Europa a prova de 100 km lá patrocinador não faltava então eles não ligavam pra inscrição eles nem ligavam pra eles queriam ter os melhores do mundo na prova né? e eu tive a felicidade nessa época de pegar as melhores provas do mundo e tive também a felicidade de pegar os melhores corredores do mundo time russo peguei os espanhóis os franceses hoje o time europeu decaiu muito de ultramaratona né? hoje eu ouço alguns nomes não vou citar nome aqui que é chato que eu vejo nas redes sociais ah, esse corredor e eu falei nossa, você não sabe quem foi domingo catalã né? um espanhol domingo catalã Jorge Albezo né? os caras não sabem quem é Jorge Albezo domingo catalã né? José Maria que era um espanhol também muito bom né? falar dos italianos franceses então inglês Donald Hitch a pessoa não sabe quem foi Donald Hitch né? quando se fala em ultramaratona as pessoas tem uma imagem não muito boa sabe? não tem uma imagem boa de ultramaratonista tô falando de elite a imagem é muito ruim né? as pessoas não entendem o que é um um saltador a um corredor de 500 o que é um corredor de 800 a maratona o que é um corredor de ultra é um homem que corre 100 quilômetros a menos de 4 por mil corre 100 milhas 160 quilômetros a quase 4 por mil não é brincadeira não um cara a condição física e mental de um ser humano desse entendeu? agora na vida nada é fácil pedalar não é fácil fazer judô não é fácil né? fica lá em pé que nem o Faustão falando todo domingo não é fácil não tem que ter inteligência tem que ter vontade pra estar ali no programa dele né? Silvio Santos imagina o Silvio Santos com quase 90 anos todo domingo Silvio Santos não, com certeza respeitando todas é mole não seu Silvio Santos sem dúvida mas é que aquela alegria dele você há de convir que é a mesma coisa é amor entendeu? quando você tem amor numa coisa ela é longa que nem no casamento você tem amor no casamento às vezes tem uns problemas durante o casamento mas o amor faz prosseguir entendeu? quando você tem amor numa coisa ela não termina entendeu Michel? quando você tem amor não termina agora quando você perde o amor ah, eu não quero mais saber disso na minha vida nunca mais o Romir você nunca pensou em largar a corrida? se aposentar assim se aposentar de fato tipo, vou parar de correr vou começar a pedalar olha, eu vou te falar quando eu machuquei o pé em 95 eu nunca pensei em parar mesmo sabendo que eu nunca mais seria o mesmo porque você você fez uma pergunta pra mim aí daqui a 10 anos o que que você vai ser eu penso no dia a dia eu não penso daqui a 10 anos eu penso hoje que foi meu dia e amanhã que vai ser meu outro dia sabe? não fico pensando o que vai acontecer comigo daqui a 10 20 anos eu procuro viver todos os meus dias sabe? isso que eu penso você disse que nunca mais foi o mesmo mas você foi campeão de algumas várias provas depois de 95 né? é, eu fui mas eu fui campeão de muitas outras corridas mas nunca mais consegui correr meus 100% eu abandonei 5 vezes na África do Sul a Conrad eu não abandonei porque eu não ia ganhar abandonei alguns mundiais a primeira prova que eu abandonei foi o Mundial de Barcelona em 1992 Santolóvi ganhou e foi bater o recorde do mundo com 6 horas e 22 recorde mundial e nesse dia ou nesse dia não quero te falar mesmo não falta a pergunta que você me fez das vitórias que você teve depois de 1995 aí você falou que a primeira prova que você abandonou foi em 1992 você abandonou 5 vezes a Conrad é tipo assim falando da Conrad agora me lembrei é abandonei 5 vezes a Conrad sabe que abandonou 5 vezes? né? eu também abandonei o Mundial de 92 93 94 fui ganhar o de 95 né? onde eu tive o recorde do mundo oficial com 6 horas 18 minutos 9 segundos tinha atletas na minha frente mas a marca não era homologada oficialmente entendeu? mas voltando é eu não as provas que eu abandonei eu dei tudo que eu tinha que não tinha é quando eu abandono uma prova é porque a minha perna se eu te falar que isso fala assim Valmi eu não ando a 10 metros posso te falar a verdade? eu vou levar uma hora pra andar 10 metros então pra me terminar o restante quanta semana eu vou demorar pra terminar? eu não tenho mais nada eu já tô morto porque a dor pra mim eu ignoro e eu me preparo muito bem pras minhas provas e quando acabou não é porque eu não tô ganhando que nem o mundial de 91 o primeiro mundial que eu ganhei um francês tava 5 minutos na minha frente eu fui passar ele nos 70 né? é porque muitas vezes eu bandeirei muitas provas por falta de bebida porque tu imagina correr ultramaratona sem bebida né? e muitas vezes falaram pra mim Valmir não pega a prova dos postos por causa do exame de repente eu pego alguma coisa num posto não tô dizendo pra entender alguém com a mão esticada ali eu passo pego e tomo mas foi alguém mandado então eu tinha medo de pegar as bebidas dos postos não valia a pena pra você levar gente pra te ajudar Valmir? levar a Kelly levar alguém não valia a pena você levar pessoas pra te ajudar? é que tipo assim o organizador me pagava pra eu ir e como eu treinava em Santos com aquele calor terrível bebendo água de chuveiro eu nunca me importei com hidratação entendeu? que era uma parte fundamental na minha prova eu sempre achava que eu achava que pra mim tudo era natural ter bebida eu nunca me preocupei em ter alguém me ajudar eu queria largar e chegar essa era a minha preocupação sabe com o ritmo com a corrida foi uma falha minha muito grande que eu tive de não ter uma pessoa pra viajar comigo eu sempre viajava eu e amá-la sozinho entendi você correu no mundo inteiro praticamente aqui no teu currículo que eu não vou falar de novo que eu já disse que é gigantesco mas tem alguma prova que você gostaria de ter participado e você não teve a oportunidade assim uma prova que você gostaria de ter corrido não de todas todas as provas que eu quis participar que eu tinha um sonho em correr eu corri né todas e teve alguma mas vou te falar a única que me faltou qual a única prova que eu faltou pra mim assim né que eu te falei que eu parei cinco vezes foi na Conrad você queria ter feito uma prova boa na Conrad é depende se eu ia ganhar não ia ganhar porque ganhar qualquer um pode ganhar porque quando você larga no campeonato do mundo ou largava nos 100km de Madrid de Santander ou 100km de Del Passatore que é de Firenze a Faenza o campeonato do mundo de 100km uma prova de alto nível tem bons corredores então aquele que tiver no seu dia que vai levar né então né então todas as provas que eu parei ou não ganhei eu sempre saí pra comemorar com meus amigos entendeu os russos eram os meus maiores adversários o Santalove pra mim o melhor corredor de útero que eu já vi em todos os tempos de qualquer distância pra mim foi o Constantino Santalove melhor do que você? pra mim não tem outro ele também não ganhou todas as provas do mundo né mas igual a ele mas ele era melhor do que você? nunca vi pra mim eu como fã dele eu acho melhor e ele achava que eu era melhor do que ele né mas eu é porque eu era fã dele tipo assim e uma vez quando eu parava ele falou assim Valmir eu preferia ser o segundo e você ser o primeiro do que você parar porque eu corria muitas vezes ele parava e eu ganhava também porque a gente corria no limite quando você corre 100% e quando estoura às vezes os amadores não entendem ah mas eu chego porque que tu não chegou né porque as pessoas não entendem a gente tá dando tudo que tem e o que não tem você correu em 97 então a gente acaba estourando o motor e quando oi? não termina de falar pode terminar e quando estoura o motor? é quando estoura o motor a gente não tem como seguir entendeu? entendeu? a gente tem que tá 100% redondo a gente tiver 99,9 entendeu? já foi e as pessoas às vezes não conseguem entender isso entendeu? mas a gente que treina assim a 100% e quer correr a 100% quando explode meu já foi aquilo que eu te falei a gente não consegue entrar 10 metros não consegue entendeu? me conta uma coisa não tem mais nada você correu a ultramaratona de Cubatão em 97 que o Santalove ganhou? ah eu corri mas eu tava lesionado ali eu fiquei 3 anos acho que meu pé em setembro no mundial da Holanda quando eu cortei a linha quando eu cruzei a linha de chegada eu já tava sentindo meu pé naquele ponto né quando eu cruzei a linha de chegada eu acho que eu tinha um ovo de aquela ave gigante com a união mesmo avestruz tem um vídeo meu lá no facebook lá que eu tô o cara já tá passando spray ali ali eu já eu tinha uma prova e outra coisa eu tava correndo um mundial de 100km e eu tinha eu fiquei na casa do Espanhol treinando 4 meses na Espanha e eu tava pensando ali na minha prova de 100km acho que era 2, 3 semanas depois da Holanda eu tava correndo ali e querendo terminar inteiro pra correr os 100km eu não tava nem ligado em recorde mundial eu tava preocupado em ganhar um mundial e terminar a brem pra correr os 100km de Santander né então foi ali que eu acho que é meu pé em 97 96, 97, 98 foi quando eu perei o pé né e eu banderei várias provas banderei muitas muitas corridas foi muito frustrante você gosta tanto de treinar quanto de competir ou pra você a competição ainda enfim é o que mais te motiva vamos dizer assim tipo assim você pra competir bem tem que ter muita vontade de treinar né se você não tiver vontade de treinar você não vai competir bem né não tem como competir bem né se você quando você tem vontade né quando você sai pra treinar com vontade de manhã tá dor faz parte fadiga faz parte mas você precisa tá com uma agora eu vou tomar alguma coisa pra você precisa tá inscrito numa prova você precisa tá com o objetivo de uma prova pra pra você tipo assim quando eu já apareceu prova assim como eu te falei o Mundial da Itália quando eu subi do Mundial da Itália eu subi 3 dias antes pra correr o Mundial da Itália subi numa quarta-feira pra correr sábado não vou nem te contar como é que foi minha viagem se eu te contar né eu tive um ataque um dia antes por falta de comida falta de bebida num hotel me urinei inteiro tu não sabe que eu passei um dia antes né foram 3 dias perdidos na Itália que eu passei né não vou contar senão a gente vai acabar amanhã como é que foi minha história ô Valmir e você sempre foi esse cara assim como é que eu posso te dizer assim esse cara tipo que se atira você vai você topa aí no Mundial 3 dias antes você viaja sozinho você a tua mala você dorme em cima da bagagem do trem você dorme no sofá e tá tudo bem ou foi uma coisa que você enfim foi se vendo entre aspas obrigado por questões também de tá economizando por questões aí de falta de ter pessoas pra te acompanhar de onde que vem esse teu jeito assim é que eu falo pra você é a vontade quando você tem vontade quando você tem vontade você pode dormir no bagageiro dormir no banco da praça eu acho que quando você tem um sonho e vontade você supera a dor você supera tudo entendeu tudo na sua vida entendeu eu queria te falar a maior vitória da minha vida foi ter superado aquela minha primeira doença o resto pra mim ficou mais tranquilo te definiu como atleta né ou talvez até como pessoa essa retrocolite e foi e as provas também me definiu as minhas corridas me ensinou que temos temos dias bons e ruins não é todo dia que você tá feliz não é todo dia que você tá infeliz né então tudo na vida passa a dor passa a felicidade passa a infelicidade passa e a vida continua olhando pra trás né uma carreira tão longeva essa tua longevidade também impressiona né você na tua primeira ultramaratona em 1990 até esse ano agora 2019 você não tem sinais de que vai parar você vai fazer a tua espartátron lá na Grécia agora em setembro que 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 legado que você acha que você tá deixando que você tá construindo assim como é que você gostaria de ser lembrado como é que você gostaria de estar vendo notícias suas na internet o Valmir o cara que fez isso o cara que levou o Brasil no topo do do mundo aí nas ultramaratonas o que você acha que você tá construindo sabe aquilo lá que tem algumas premiações algumas coisas que a gente vê na televisão que é um um prêmio pela carreira do sujeito pela pela vida do sujeito o que você acha que você tá construindo o que você gostaria de estar deixando é pra pro esporte nacional um cara de tanto talento tanta dedicação tanto amor como você você já citou amor aqui umas 15 vezes é o que você gostaria de estar deixando pras próximas gerações pra pra sua netinha que que mensagem que você gostaria de estar é deixando pra pra o esporte brasileiro a mensagem que eu queria deixar era assim né que que surja que as pessoas né tem os amadores que fazem ultramaratona que eu conheço bastantes deles né muitos deles e que surge alguém no Brasil que tente que tem amor vontade a genética né de fazer aquilo que eu fiz pra ultramaratona no Brasil é aparecer novamente né que foi na época que eu sobressaí e a gente precisava de atletas nesse momento né que nem o atletismo anda que nem você fez uma pergunta sobre o atletismo como é como é que tá o atletismo no país como é que tá na tua visão aí eu vejo assim que a gente perdeu os professores de educação física nas escolas né eu vejo muitos professores se formar mas ninguém quer ser professor de educação física na real né hoje as pessoas querem ser personal querem ser treinadores né e a gente perdeu a base de professor de educação física da escola que eu tive né eu tive o professor Rodolfo lá na escola ensinadora da instrução lá na cidade de Santos que ele dava atletismo handebol né futebol de salão dava tudo né e a gente perdeu a base né isso não é muito legal pro esporte nacional né no Brasil como aqui nos Estados Unidos os esportes são nas escolas nas universidades como é que tu vai correr com os Estados Unidos se os esportes são nas universidades e escolas entendeu não em prefeituras né aqui é escola e universidade né então tinha que dar mais mais atenção às escolas universidades onde são os atletas né e eu não vejo esse caminho no Brasil a gente vê mais englobada em prefeituras né no público né a gente tem que jogar mais o esporte pra escola mais pra universidades e ultramaratonista como é que a gente tá em termos de de destaque antes de você a gente teve aí você desculpa minha ignorância eu de fato não sei antes de você a gente teve algum ultramaratonista de destaque no Brasil talvez não 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 tão campeão quanto você olha tivemos em na década de 90 nós tivemos o tivemos o Jaime fez 6,55 tivemos o menino lá de o Jaime Melhora de Santos fez 6,55 depois tivemos o Luiz Calo lá de Guarujá fez 6,47 mas competiam competiam com você ali na mesma época década de 90 na mesma época depois só que infelizmente nessa época 6,47 hoje seria uma marca muito boa naquela época era um pra você estar entre os melhores do mundo você tinha que rodar eu cheguei numa época que o cara tinha que rodar menos de 6 horas e 25 minutos mas depois de você a gente não teve mais outro destaque no Brasil tivemos o Paranaense com 6,83 o José Ângelo tivemos o Dama lá de Cubatão que terminou comigo também fez 6,37 6,40 e pouco acho tivemos esses atletas mas nessa época nós tínhamos um nível muito alto de corredores de 100 km pelo mundo então nós tivemos uma queda muito grande a nível mundial nos corredores de 100 km de rua de 2000 pra cá de 80 a 90 nossa e que nem eu falo as provas de 100 km tem que ter exame de DOP tem que ter medição pela confederação do país tem que ter todas as nomas da IAF pra homologar as marcas eu tive meu recorde do mundo punho um belga na minha frente que a sua marca não era homologada entendeu e minha confederação e você pode ver lá no site da IAF que o recorde europeu não é do belga é do italiano Maria de Marge entendeu e na época punho esse europeu na minha frente tem que entender essas coisas então mas você você descobriu nessa nessa tua vida aí de corredor algo sobre você mesmo que você por acaso não sabia tipo eu não sabia que eu era tão tão insistente eu não sabia que eu era tão alguma coisa assim que que essas provações te fizeram descobrir sei lá de repente até a própria Kelly né acabei descobrindo acabei descobrindo que eu sou um cara assim muito focado muito teimoso é teimoso eu eu acabo fazendo as coisas assim eu acho que tipo assim quando eu corri os meus 100km pra 6h tem que ser rápido né a menos de 350km eu achava aquilo tão natural tão fácil né de fazer né e eu achava que aquilo ali nunca um dia iria acabar né eu achava que aquilo era muito fácil e quando a vez eu tava correndo acima de 4h assim numa prova eu achava que pô tava muito ruim isso aqui você é um cara que se cobra muito Valmir? muito sabe muito mesmo eu me cobro muito pelo lado é bom pelo lado pelo lado é muito bom pra você chegar no máximo você tem que cobrar você tem que se cobrar muito né mas uma coisa assim eu nunca tirei do chão foi meus dois pés entendeu todas as provas que eu que eu ganhei os resultados que eu fazia eu achava uma coisa assim normal entendeu eu não achava nada fora do comum entendeu pra mim eu não achava assim que eu que eu fiz alguma coisa fora do comum entendeu eu achava que eu fiz uma coisa normal entendi e isso e isso com certeza te ajudou a chegar onde você chegou né que é o o sei lá o o eterno não descontente mas assim o cara que tá sempre querendo achando que pode fazer melhor né é não achando não eu o que eu podia fazer melhor eu sempre falei pra você que foi até 1995 que eu que eu sabia que eu podia fazer o melhor porque eu tinha os meus pés saudáveis né eu tinha minhas forças eu sabia eu podia atrapassar meus limites né e quando eu pirei meu pé eu já senti que eu eu não podia fazer ultrapassar meu limite sabe meu pé ele não passava mais daquilo sabe então antes de eu machuquear o pé eu podia fazer tudo que eu queria e eu dor fadiga isso pra mim sim eu acabei não perguntando mas essa cirurgia ela você nunca mais foi o mesmo porque você não tem mais a mesma mobilidade tem alguma alguma limitação física eu fiz uma cirurgia grande né eu tive que eu tive que desinserir o tendão hoje a gente não fazia isso naquela época eles desinseriram o tendão de baixo sim sim onde fica o esporão depois eles prenderam pra arrancar o osso tiveram que arrancar o osso na talhadeira arrancaram a bolsa depois eles prenderam o tendão com aquelas argolas tipo anjão de pesca entendeu e meu tendão meu pé perdeu a força não tive mais dor tinha um ossinho que eu queimava muito do lado nossa como ele queimava meu Deus do céu ficou queimando o osso na lateral do pé porque eu pisava errado nossa era agoniante nos treinos dor você não tem mais você só não consegue desempenhar derretia de tanta dor é eu perdi a força meu pé tipo assim ficou a 90% pra não falar 50 cara exigente pra caramba depois eu pelei o outro eu pelei os dois do mesmo problema eu pelei o outro eu pelei o outro em 2007 quando eu fiz a bad water meu médico falou assim você não vai conseguir terminar porque você não tem condições de correr com esse pé assim né eu falei não mas eu tenho que ir porque tem um o pessoal da Brooks do Brasil que é covar é interessante tudo pra mim e pra eles e acabei indo assim mesmo tá como é que você tá lidando já que você é um cara tão exigente pra gente encerrar aqui a nossa conversa Valmir como é que você tá lidando com as limitações que a idade vai impondo olha eu vou falar pra você se não fosse minha cirurgia que eu fiz Deus sabe o que faz né eu não sei o que eu era capaz de fazer entendeu porque você se sente vamos dizer tão forte quanto você você se sentia quando você tinha 40 ou 30 mentalmente assim a vontade minha é muito grande mas Deus sabe o que faz né porque meus pés não deixaram mais correr que nem eu corri antes eu treino tudo mas sempre com aquela limitação mas Deus sabe o que faz imagina com meus dois pés que eu era capaz de fazer e você você treina hoje diferente de uma maneira diferente de quando você treinava vai antes de 1995 ou diferente de 10 anos atrás quando você tinha 45 você reduziu você aumentou você mudou você corre menos vezes tipo assim eu tive que evitar muito areão né porque o meu meu foco meu segredo era areão quem quem corre na areão corre em qualquer tipo de terreno corre na neve corre na trilha corre na pista corre em montanha corre em qualquer lugar aliás você correu na esteira também né quem corre em qualquer lugar corre em qualquer lugar o cara que treina na areão os treinos que eu fazia na areão eu corri a qualquer distância em qualquer tipo de terreno mas depois que eu machuquei meu pé em 1995 aí eu já não pude mais fazer meus areão ruins que eu fazia né porque eu já meu pé batia no areão e já não saia mais o pé direito onde não operou o esquerdo né porque tipo assim eu voava em cima da areão eu corria menos 4 por 1 em cima da areia fofa né eu corria 42 quilômetros a menos 4 por 1 cada vez ia soltando mais naquele sol quente e tomando água de chuveiro né água de chuveiro da praia me dava prazer nossa como me dava prazer na praia e nada ninguém me ajudando hoje eu via hoje é gel é suplemento é não sei o que eu não tava mais nada disso nada nada era água de chuveiro né porque eu falo o corpo o corpo se adapta a tudo né por isso que eu eu não confio em levar vantagem no esporte entendeu o corpo se adapta a tudo entendeu você você aprova disso aprova e dois atletas que eu treinei no passado só não foram mais eles falaram não, não, não não dá pra aguentar o Valmir não porque tipo assim eu 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 controlava muita parte deles fora do treino sabe era comer, dormir e treinar não pode sair tem que ficar aqui não pode ir pra shopping não pode sair não pode ir pra festa entendeu aí eu falo não, não, não me chega o Valmir vamos pra outro treinador não dá não é difícil é uma rotina espartana né o Valmir a Natasha gosta de correr? é pra ser a Natasha ela é ela é muito inteligente muito inteligente não é porque é minha filha mas ela é muito inteligente é analista né a profissão dela e eu trabalho aqui na work aqui nos Estados Unidos que é a América que a gente fala isso ela nadou ela nadava um dia eu levei lá pra correr na praia ela não fingia mas ela não quis eu também não forcei é mas ela já correu três maratonas ah legal pra saúde é fiz ela corre ela gosta muito de correr mas pra saúde não competição e o Henrique competição você já deixa o Henrique vai ser corredor ah o Henrique nossa não é porque é momento não deixa eu te falar ele tem inteligência esse moleque nossa ele olha ele faz umas coisas que tu não acredita esse moleque ele analisa tudo até fechadura de porta tudo que ele pega ele bebezinho e olha ele vira ele olha impressionante e ele tem umas coxas igual a minha quando era bebê olha lá olha lá eu chamo ele de bundudo ele é bundudo e pernudo daqui a 20 anos a gente vai saber é muito forte as perninhas dele as pernas dele não param eu já falei esse moleque vai ser jogador de futebol que eu queria ter sido eu só não fui por causa do meu joelho esquerdo eu não te contei a história do meu joelho esquerdo mas o joelho mas o joelho nunca te atrapalhou pra correr te atrapalhava pra jogar futebol é isso? ele atrapalhou pros dois porque eu na minha infância eu tinha uma dor no joelho aí minha mãe me levou no médico do MPS na época me deram uma anestesia geral e acordei sabe aquele osso abaixo da rota eles esqueci o nome patela me furaram todo aquele osso do joelho ali embaixo da patela tem um osso que eu esqueci o nome dele me furaram todo o joelho na minha infância aí eu perdi o reflexo e eu me lembro que eu queria correr provas mais velozes tipo 5 mil 10 mil provas mais curtas só que quando eu exigia a velocidade da minha perna esquerda ela começava ela não tinha o reflexo pra acompanhar a perna direita entendeu? ela tinha uma dificuldade pra acompanhar a outra perna e até no futebol também eu não tinha firmeza nessa perna né? então ele me atrapalhou mas o Henrique não meu neto vai ser um acho que vai ser um jogador de futebol legal tem muita força tomara saúde aí pra ele Palmir parabéns parabéns aí pela tua carreira obrigado por ter dedicado aí um pouquinho do teu tempo aí pra esse bate-papo foi muito legal um cara que eu admiro aí faz muito tempo pra mim foi um prazer aí te conhecer aqui virtualmente mas ouvir aí de você um pouco da tua história desse teu amor dessa tua paixão pela corrida boa sorte na Espartatron daqui a pouquinho em setembro na Grécia e boa sorte nos próximos desafios cara você é um cara que merece um atleta brasileiro obrigado além da Espartato tem muito obrigado além da Espartato tem outras provas aqui nos Estados Unidos que eu não participo são provas de triam que não exigem velocidade exigem mais mais força e resistência e com a minha idade a minha velocidade vai desaparecer tem algum plano de você se aposentar Valmir? que nem eu falo quando eu tiver vontade minhas pernas deixar eu treinar eu vou continuar mas na hora que minhas pernas não deixar mais eu continuar aí eu vou pedalar vou caminhar mas quando elas deixarem eu correr eu não posso dizer se eu vou parar esse ano o próximo ano faz 30 anos que eu corro ultramaratona faz muitos anos eu corro desde os 14 anos que eu comecei na escola comecei a correr ultramaratona em 1990 e Deus é que sabe vamos ver então eu posso ir mas quando as pernas puderem deixar eu treinar eu vou continuar quando elas falarem não, não dá mais aí eu vou parar bacana bacana cara obrigado e é isso um grande abraço para você para Kelly para Natasha parabéns pelo Henrique e boa sorte na Spartathlon e nas provas do teu calendário e o resto do ano obrigado muito obrigado por tudo e gostei muito de ter falado com você legal cara um abração e este foi Valmir Nunes pessoal obrigado pela audiência se você curtiu vai lá no Endorfina BR no Instagram e me conta me diz principalmente vá nas redes sociais do Valmir Nunes eu estou colocando agora aí no post do episódio de hoje no site endorfinabr.com os links para as redes sociais do Valmir e para muitos assuntos muitos atletas que a gente conversou aqui hoje para que você também consiga aprofundar um pouco mais do seu conhecimento ou matar a sua curiosidade já de uma maneira mais direta reta e prática e é isso digam lá para o Valmir se vocês curtiram que vocês gostaram ou não gostaram comentem que vocês ouviram o bate-papo nosso aqui no Endorfina Podcast hoje com certeza ele vai ficar feliz e vamos torcer daqui a pouco ele disse que é no finalzinho do mês de setembro ele vai estar correndo essa prova a Spartathlon lá na Grécia e vamos estar acompanhando um cara 55 anos com essa energia de fazer inveja e se você curtiu ouça e não ouviu ouça o episódio também com dois outros ultra corredores o Carlos Dias teve aqui também faz poucos episódios e no ano passado se eu não me engano ano passado 2018 eu bati um papo bacana com o Nato Amaral embaixador da Conredes no Brasil já que o Valmir confessou aqui que tinha esse sonho de participar da Conredes no seu melhor desempenho é isso pessoal foi um prazer muito obrigado semana que vem mais um episódio especialíssimo pra gente ouvir as histórias aqui no Endorfina Podcast um abraço e até semana que vem este episódio foi um oferecimento da Probiótica por sinal tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha é claro mas também ao patrocinar provas e atletas aliás parabéns a Probiótica pela iniciativa estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo aliás muitos atletas já comentaram a esse respeito aqui no Endorfina a Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance tanto para os seus treinos quanto para as provas você encontra uma linha completa de carboidratos desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap POS 4x1 diversos tipos de proteínas energéticos como a derribose e a destrose glutamina creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da Probiótica você encontra na Quality Nutrition apenas uma loja com a experiência conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura uma ideia bacana da Quality Nutrition e que ao meu ver foi uma grande sacada do Marcelo Kim foi a criação dos combos promocionais você compra três produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50% outra sacada é a Quality Week em toda a última semana do mês cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção com descontos que também podem chegar aos 50% além dos três endereços em São Paulo você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo a Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e 3 Day Series 2019 probiotica.com.br acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica no Instagram Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina acesse o endorfinabr.com vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro se você curtiu colabore assinando Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos lembre-se de enviar suas sugestões críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogle no Facebook um abraço e até a semana que vem e até a semana que vem